Gonçalo, tu estiveste aqui presente a competir num Europeu de 125 centímetros cúbicos, o que é que levas para casa desta tua experiência? O Europeu de 125 correu-me muito bem, os treinos correram da melhor maneira, a primeira manhã caí e não consegui acabar, mas leva uma experiência positiva deste campeonato. Participar a nível internacional, continuas a ter esse objetivo? Sim, continuo, tudo o que consegui fazer internacional vou fazer. Pedro, tu estriaste aqui no campeonato do Mundo Motocross, no passado estiveste a competir cá também no Europeu, este ano o que é que vês de diferença tu que lutas pelo título também em Portugal na tua classe e aqui vês diferente perante os melhores pilotos da categoria MX2? Aqui a capacidade deles e o ritmo deles é muito mais forte do que o nosso, mas nós viemos aqui para dar o nosso melhor e acho que conseguimos, fizemos uma boa prestação. Sandro, tu estiveste a semana passada em França e agora em Portugal também a competir, ainda que em dois setores diferentes. O que é que tu vês tanto neste ambiente? É aqui que tu concretizas ou queres vir a concretizar o teu sonho e estar numa equipa de fábrica? Sim, é sem dúvida o meu sonho. Tenho trabalhado para isso, tenho tentado internacionalizar-me, fazendo algumas provas do campeonato espanhol e europeu. Tentei vir aqui ao Mundial mostrar o meu valor, mas infelizmente estou meio magoado no pé, mas penso que foi uma boa experiência e consegui ganhar ritmo, portanto acho que estou contente comigo mesmo e só quero agradecer às pessoas que me apoiaram e a todos os meus patrocinadores. Tentando-me, eu vou te dar o meu valor, mas infelizmente estou me a dar o meu valor.